Estou no neve, me chuta Agora Gatuna levou o namorado da outra Quando ela chega no bairro, as mulheres escondem os seus maridos De confeitice, mas vem com isso Porque eles correm atrás da poe, ai ué Mas o que ela tem, eu quero saber Se o seu for é mele, tem uma bebê Porque, porque não é normal, é Onde ela passa, não cresce capim Parecia o mundo até chegar ao fim Já diz uma sosa, também nem assim Mulher é também nem assim Já sei por que que eles seguem É, tá que toca Que fez o tio seba largar a moa É, tá que toca Que fez o meu vizinho dar o idê É, tá que toca Que fez o meu amigo largar a noite É, tá que toca É, é, é É, tá que toca É, que toca É, que tote Que que É, que tote É, que tote É, que tote É, que Que tote É, que tota É, que tota É, embora a comida Já é tal ou a pensar Vale Mas não é formale Agora vão dizer Celeboa Quero saber Se todos pra o meu O não, porquê Quero mesmo apanhar Pegar o bem Agarra e que tota Pisa e que tota Tempere e que tota Executa e que tota Tudo mundo tá a dizer Que eu vou me arrepender Que vou largar a minha mulher Madrugando não sei porque Que que que, ai que trota 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 Tu fez o tio se balará a morra Que que trota Tu fez o meu vizinho dar o imei Que que trota Tu fez o meu amigo largar a morra Que que trota Eee, eee, eee É que trota Meu seri do genuinho de truth Zangra Quando to boiado e não quero saber Tô camulá, tô do camboá, se for mais pegada também vou levar Focamabuim também vou lhe beijar, o mais importante é o meu sofá curá Não quero saber, segue um bumbu, se ela for pai é o importante bumbu Sempre tô lá, tô na sopada com tu Tangra Que que que, picota, que que que, picota, que que, picota Que que que, picota, que fez o tio seba larga a moa Que 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 que, picota, que fez o meu vizinho dar o ID Esse é que toca, que fez o meu amigo larga a roga É que toca É, é, é É que toca É, é, é É que toca Dj Levitan É que toca É que toca É a Kikota É a Kikota